Olha só, é Presidente Prudente, um jantar reuniu representantes da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, para o lançamento da maior feira do setor do Brasil. Consumidor mais antenado significa mais exigência. O setor supermercadista está de olho nisso e quer atender essa demanda. Daí o tema este ano dessa feira que representa o setor. O cliente hoje está muito bem informado. Por quê? Através das mídias sociais, todo mundo hoje tem um celular, está conectado, sabe das notícias, sabe do que está acontecendo. Isso faz com que o supermercado fique bem exposto. Qualquer falha que houver, ele vai ser denunciado, ele vai ser preterido por outra loja. Esse tema veio por causa disso, porque hoje o cliente tem o poder. A APAS, a Associação Paulista de Supermercados, investiu nesse slogan. Confrontando a crise econômica, o setor abriu quase 7 mil postos de trabalho no Estado nos últimos 12 meses. No Oeste Paulista foi responsável por quase 1,5% do faturamento estadual, o equivalente a mais de 1 bilhão de reais. O supermercado sofre um pouco menos, porque a gente vem da necessidade básica do consumidor mesmo, que é a alimentação, para as limpezas, coisas que atendem o básico do consumidor. Lógico, tem muitos consumidores que às vezes alteram a marca, de uma marca um pouco abaixo, um pouco mais barata, talvez troca a carne bovina pela carne de frango, que hoje é bem mais barato. Eles vão buscando soluções. Nós estamos aí lutando para manter as vendas do ano passado, porque o custo não cai. Nós temos que faturar para manter as vendas. E os investimentos não param. Mesmo diante das adversidades, novas ideias e iniciativas fazem a diferença no mercado. Nosso objetivo é dar o melhor para o consumidor, para que ele fique satisfeito e ele não saia do nosso centro de consumo. O jantar oferecido em Presidente Prudente foi um convite ao APAS Show, evento que reúne do sacolão ao grande fornecedor. Marcas, modelos de negócio, inovações. Neste ano, a expectativa é superar 600 expositores. Sendo 170 expositores internacionais, então a APAS Show se tornou a maior feira de supermercados do mundo e está globalizada. Por isso que nós esperamos todos de 2 a 5 de maio no Center Norte. E aí